Notícia também boa hoje, né, pra gente falar sobre o enfrentamento à violência contra a violência para as mulheres são as delegacias especializadas de atendimento à mulher que agora devem funcionar 24 horas por dia a partir de hoje. A determinação está numa lei também já sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União. O texto esclarece que o atendimento nas delegacias deve permanecer em feriados e finais de semana. Essa nova lei também prevê que o poder público forneça acompanhamento psicológico e também acompanhamento jurídico à mulher vítima de violência por meio das delegacias especializadas, da Defensoria Pública, do Sistema Único de Saúde e dos Juizados Especializados. O atendimento às mulheres nas delegacias deve ser realizado em salas fechadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. Essa regra também vale para aquelas cidades que não possuem delegacias especializadas. São duas medidas, portanto, anunciadas de ontem para hoje que merecem a nossa atenção porque são avanços que a gente vai conseguindo na política de proteção e de favorecimento às mulheres vítimas de violência no nosso país, Magalhães. Olha, Nádia, você falou aí em avanço nessa legislação e é verdade. As primeiras delegacias da mulher no Brasil foram feitas no Estado de São Paulo. Michel Temer, que tomou essa iniciativa de criar essas delegacias, depois elas se espalharam por todo o Brasil. E aí agora há um aperfeiçoamento. A lei Maria da Penha já tem mais de 15 anos. Ela está sendo aperfeiçoada a cada dia. Por quê? Porque, infelizmente, aumenta a cada dia, a cada noite. Por isso que as delegacias devem sim funcionar 24 horas. Essa violência contra a mulher em Teresina, no Piauí, no Nordeste e no restante do Brasil. Pois é, e a partir de hoje já está valendo, viu? A lei já foi sancionada, já foi publicada no Diário Oficial da União. Então, a partir desta terça-feira, em todo o Brasil, as delegacias especializadas devem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, tem nos feriados e finais de semana também.